Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Começando mais um vídeo aqui no meu canal. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos, tá? Eu sei que eu estava sumida. Mas enfim, eu vim trazer para vocês o meu novo cenário para fotos. Acho que o meu sobrancê está igual uma estaturão, mas enfim, não é disso que a gente vai falar, né? E vocês estão bem hoje? Estão bem, mas eu espero que sim, tá, meus amores? E vamos lá para o vídeo, que está muito legal. Vamos agitar isso aqui, né? Minha parede parece um pouco torta. Então eu vou colocar esses pôsteres nesse lado aqui da parede, nesse amarelo, beleza? Acho que é melhor amarrar esse cabelo. Muito estranho. Olha assim. Aquele velho pregador. O que a gente chama aqui de piranha, né, mas eu vou jogar piranha a um peixe ou piranha a uma mulher. Mas enfim. Então, né, vamos prender essa parede aqui, né, então eu vou colocar esse tapete para ficar lindo no chão, para tirar foto. Vamos ajeitar no cenário tamper, para nós, aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Tem um outro pôster, que é muito grande, peraí. Então, vamos colocar poçadas por todos os lados. É o meu pôster favorito. Eu amo essa mulher. Com fita nova, vamos lá. Vamos lá, vamos lá para o trabalho. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o trabalho. Vamos lá para o trabalho. Vamos lá para o trabalho. Vamos lá. 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 A menina de festa, a menina de festa, a menina de festa, a menina de festa, a menina de festa. Olha o que vai pegar ali. O que? Vai pegar aqui o durex pra mim. Durex? Durex. Curex? Durex. Curex? Que? É, me dá. Segura aqui com uma mão. É isso, assim, é isso. Fica assim, segura. Então, eu acho que terminou mais ou menos um pouco o trabalho. Vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Ficou assim, ó. Meus postos estão um pouco acabados porque faz muitos anos que eu tenho eles. Aí como eu coloco com durex do fino. Mas aí eu tenho que passar os dedinhos assim, ó. Mas, olha só. Bandacine, Anaí, amo. Restarter. Essa vai pra Julie. Averton. Vai pra Julie, que eu sei que ela gosta. Anaí. Pra Julie também, né, Julie? Olha, Julie. Demi. Rebelde, rebelde. Anaí. Esse poster foi do caberno de rebelde que eu fiz meu pai comprar quando eu tava na oitava série. Que hoje é nonono. Fresno. Eu te amo, Lucas Silveira. Senhores de novo. Banda Glória. Hello. Amo vocês. Uma banda muito maca. E Red Hot. Gente. Posso não saber falar direito, mas eu até curto um DVD deles. Sabe, esse cara é muito louco. Esse cara pula demais. Parece um canguruzinho, com todo respeito. Mas amo demais a música dele. Não entendo nada, né? Não sei o que ele tá dizendo, mas enfim. Então ficou assim, ó. Né? Essa minha parte da parede. Essa parte aqui, ó. É pra tirar foto, tá? É lógico que eu vou tentar preencher mais aqui. Com outras fotografias. E assim. Agora eu vou organizar aquela parte ali. Olha só. Gostou, velho? Uhum. Aí a gente fez. Que moleste é isso? Ela fez isso porque eu só não conhecia. Era no meu tempo. Ela falou. Ainda bem que eu não conheci. Nem quero conhecer alguma coisa assim. Mas. Vou tirar uma foto pra vocês. E vocês vão ver. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Então, o vídeo hoje foi só pra mostrar pra vocês que eu ia mudar o cenário. Esse, que tá com as luzinhas piscando, é o de fazer vídeos, né? Pra make. Ou outros vídeos sobre limpeza de pele. Produtinhos novos que eu vou testar. E essas coisas assim. E esse é o outro cenário. É pra tirar fotos, né? Porque tava só as paredes rosa e outra amarela. Aí eu pensei. Espera aí. Eu vou deixar um pouquinho a minha cara. E a minha cara é mais ou menos assim, ó. Fanática por Anaí. Rebelde. Amo Restart. Fui... Eu fui... Como é? Fui hipnotizada a gostar de Restart, sabe? A minha amiga amava Restart. Não sei se ela ainda gosta. Mas. Eu ainda continuo curtindo esses caras. A banda assim. Pah! Amo demais. Demais. E, gente. Esse... Desde que eu escutei Fresno, né? Lucas Silveira. É o amor da minha vida. E sem contar a banda Glória. Banda Glória. Lá em cima, ó. Aqui, ó. Esses caras são... Tampa. Tampa mesmo. E se você não for aqui, por favor, não deixe de se inscrever no canal. Pra fazer parte da sua família. Deixa teu like. É de grande importância. Se quiser deixar um comentário. Ou mostrar os seus tantos vídeos. Pode deixar. Não tem problema nenhum. Estamos aqui, tá? Qualquer coisa, me sigam lá no Instagram também. É raro eu falar do Instagram, né, gente? Mas eu tenho o Instagram, tá? Se vocês quiserem me ver. Estou lá também. Apesar que a última... Estou... 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 Tchau pra vocês. Estou... 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 Estou...